Olá Eliana, aqui também temos uma dupla gospel, Jill e Eli, é com vocês! Como os arqueiros, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Entra na minha casa Entra na minha vida Feche com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Deus que abençoe a Eliana!